Muito boa noite, senhor presidente, senhorita vereadora Flávia, senhores vereadores, todo o público aqui presente, guarda municipal, imprensa, todos que nos assistem via internet, enfim, a todos uma ótima noite. Senhor presidente, eu a princípio nem iria falar, mas posso deixar de pelo menos comentar a respeito da decisão da nobre juíza de Vinhedo, suspendendo a votação. No meu entendimento, essa casa seguiu rigorosamente o previsto no seu regimento interno, que é o que regula como que deve tramitar e ser votada as leis dessa casa, seguiu a lei orgânica. Discordo totalmente da decisão da juíza, mas, claro, que respeito, até porque não temos outra opção, decisão judicial tem que ser cumprida e se discordar dela, juridicamente, aos instrumentos que devem ser utilizados. Já disse, eu entendo que o parecer jurídico dessa casa estava correto, assim como das comissões. imagina se todo projeto que tiver parecer contrário de alguma comissão dessa casa for agora, tiver uma ação e for retirado de votação. Nessa ou em qualquer outra casa de leis, como que seria o trabalho. O que deve ser seguir o regimento. Quanto ao mérito em si, daí já é outra questão. Isso foi amplamente discutido, debatido, se o projeto é bom ou não é, se é completo ou não é, se faltava ou não, se ficou ideal com a ação ou não, é outra questão. Agora, do ponto de vista, no meu entendimento legal, foram seguidos todos os trâmites previstos no regimento interno. Mas, enfim, a juíza cabe a ela decidir, decidiu dessa forma, cabe ao legislativo tomar as providências cabíveis, que, como já disse o senhor presidente, serão tomadas. E, de fato, o preocupante é essa questão do trancamento da pauta, porque isso acaba prejudicando todo o andamento de outros projetos que estão na casa, mas esperamos que rapidamente essa questão possa ser solucionada. Quanto ao projeto em si, acaba sendo até redundante, porque nós falamos tanto nas últimas sessões, sobretudo na última sessão a respeito, mas eu tenho convicção dessa casa ter feito o seu trabalho, o seu papel, da melhor forma possível. Esse projeto, desde que chegou na casa, pelo menos eu, pessoalmente, ou li. Solicitamos que fosse retirada a urgência, para que ele tivesse, como ficar muito mais tempo na casa, e, dessa forma, ser amplamente debatido, discutido, foram feitos debates, audiências, tudo o que está previsto, acho que de forma absolutamente democrática. Eu, independente de ler e ter as minhas opiniões a respeito, procurei ouvir atentamente todos os argumentos, sejam das pessoas de técnicos ou ditos técnicos, e que eu acho que puderam contribuir bastante com a discussão desses projetos, assim como outros moradores, que puderam também opinar das suas impressões pessoais, e eu acho que foram muito bem aproveitadas. Eu vi algumas coisas na imprensa, e quero aqui aproveitar para cumprimentar todos os bons jornalistas que levam informações reais, fidedignas, checadas para a população, que esses se emprestam um importante serviço, seja qual for o fato, mas que sejam, de fato, fatos e não versões, ou versões onde tenham as suas impressões pessoais, as suas convicções políticas interferindo naquilo que relatam. Eu vi especificamente uma questão no jornal, que fala de uma das emendas que não foram aprovadas, a respeito do trecho da Frank Chuales. Nós, acho que aqui falamos, falamos, explicamos que o que estava sendo votado era apenas o que é de fato a rua, que ela começa na Edenotasca e termina na portaria da Fazenda Cachoeira, porque dali para dentro é propriedade particular, logo não pode existir rua pública numa propriedade particular. Quando veio para essa casa do Executivo, havia o entendimento do Executivo que a Frank Chuales subiria, e explicamos aqui que não, que lá é a rua doutora Abrão Calil, a 1 é uma outra rua, que até pensou, discutiu-se em fazer uma emenda sobre ela também, mas acabou não sendo feita, e o que se votava era especificamente esse trecho. E daí a gente vê, apesar da exaustiva explicação a respeito, algumas, volto a dizer, versões em jornais, diferente daquilo que é fato, do que é real. Eu só posso lamentar, e volto a dizer, e elogiar os bons jornalistas que relatam os fatos tais quais eles são. Senhor presidente, gostaria de estar falando também de um outro tema aqui na nossa cidade, que vem sendo fruto de muito debate já há algum tempo, e de muita reclamação da população, e com razão, que é em relação à falta de água em determinados bairros da cidade. Nós sabemos que, no período de seca, no período que a gente está vivendo, agora, geralmente, entre os meses de maio, junho, até setembro, outubro, antes das chuvas voltarem, se não choveu o esperado, ou pelo menos a média, a gente já, por muitas vezes, teve esse problema de falta d'água, e estamos tendo novamente. Não necessariamente porque falte a água. É o Márcio, né? Márcio, querido, você não pode... A guarda municipal está no recinto. Marquinhos, peraí. Freguei isso. Senhor presidente, eu penso que, com todo o respeito que nós temos que ter à população, eu acho que respeito deve ser recíproco. É natural na plateia que, eventualmente, tenha algum protesto, alguma vaia, dependendo da votação, algum aplauso. Isso acaba ocorrendo. Agora, situações como essa, penso eu que a guarda municipal deveria estar aqui... Já está. Para evitar, né? Porque isso acaba trabalhando os trabalhos, e, se não tiver providência, vai virando uma constante. E isso não é democracia. Isso é desrespeito. Marcos, só para... O Márcio já é um cliente antigo, que, infelizmente, ele está com algum problema específico. E já é a segunda vez. Da próxima vez, a gente vai deixar um guarda para que ele realmente não interfira no processo legislativo. Ok, senhor presidente. Qual a palavra, vereador? Nós conhecemos a pessoa, né? Então, enfim. Vamos lá. Isso tira um pouco a linha de raciocínio, mas vamos tentar retomar. O problema da água, da falta de água em muitas residências da cidade, em setores diferentes, em bairros diferentes. Nós, assim que tivemos as primeiras reclamações, fomos verificar com os responsáveis dessa área, e tivemos uma série de explicações, rompimento de adutoras, problemas em bombas, enfim, uma série de problemas técnicos, que é possível, realmente, que tenham ocorrido e que levem à falta de água. Só me estranha, assim, ter tantos problemas de forma concomitante, no mesmo momento. Esses problemas podem ter durante o ano todo. E por que estão tendo vários no mesmo momento, somente agora? Então, eu não estou duvidando das explicações de problemas técnicos existirem. Acredito que realmente ocorreram e pode ocorrer. A gente sabe que a gente tem uma rede de distribuição em alguns bairros bastante antigas, então, estão sujeitas a rompimentos constantes. Mas, existe esse problema técnico, esse problema estrutural, de fato. Mas, será que, além disso, nós não estamos tendo outras questões, outros problemas? A gente sabe que a água bruta em Vinhedo, se a gente não tem, em abundância, o que é raro na nossa região, município que tenha, a gente tem, ou pelo menos ainda tem, o suficiente para fazer o abastecimento. Então, a gente está, certamente, a gente está tendo outros problemas que têm que ser verificados a fundo, até porque esse período que a gente está vivendo agora, de seca se prolongar ainda mais, como que fica? A gente sabe que problemas eventuais ocorrem, todos aqui já tiveram, certamente todos os municípios, podem ter problemas pontuais e eventuais de falta de água. Mas, se isso começa a se tornar uma constância, ou se isso tiver duração não de horas, mas de dias, realmente, eu acho que precisa ser revisto toda a questão. E, em relação à água, como estávamos falando no futuro, a gente tem ouvido também alguns debates acalorados a respeito do tema, e também algumas questões onde se usa informações reais, e onde se utiliza versões, algumas vezes, onde se cria-se um sensacionalismo que em nada ajuda. A questão da água é preocupante? É claro que é preocupante. Merece muita atenção esse assunto, mas a gente vê, às vezes, a parte da população, quando houve alguns argumentos ou determinadas manchetes, fica apavorada. Calma. Vinhedo tem escassez hídrica, sim, há muito tempo. Mas, no meu ponto de vista, mais do que falta de água, a gente tem uma questão séria de gestão dos recursos hídricos, que não é de hoje, e de investimento em níveis adequados na questão da captação, de se cuidar dos mananciais, das nascentes que ainda existem, também do tratamento e distribuição e redução de perdas. Mas, enfim, esse é um problema sério e uma questão que merece, eu acho, um debate com muito mais tempo. Obrigado. Uma boa noite a todos.